Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal Galera, quem está falando com vocês aqui é Lobo Game Galera, se inscreva no canal para ajudar, deixa seu like para fortalecer o vídeo E toda quinta saem vídeos de jogos de Fortnite aqui no canal De temporada, de passe de batalha e desafio grátis Que é o caso de hoje, que é o desafio Store Na verdade é o Star Wars da galera Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo Galera, hoje a gente vai encontrar Na verdade a gente vai capturar três estandartes Eu vou estar mostrando três localizações para vocês Capturar o seu estandart aí E destruir com esses top troops aqui Que são chatos pra caramba de eliminar eles E se você tem que pegar um loot, né? E eu estou mostrando localizações para vocês E vamos lá capturar esses três locais Esse primeiro aqui, ele fica bem perto do via do varejo Vamos logo eliminar esses manos aqui que estão atrapalhando Da rapaziada, é um Jedi, meu mano Mas esse aqui, não sei qual é esse moleque Eliminando, só está faltando só esse, eu acho Beleza, já foi Agora a gente vai capturar Galera, para capturar esse estandarte, galera Vocês tem que eliminar esses Stormtrooper E o segundo está bem aqui no, né? No pântano Bloop, galera Vamos eliminar esses manos aqui Rapidamente E pegar a arma dele Que fica até mais fácil de capturar Vamos dar uma finta aqui nele rapidão Para ver se a gente consegue eliminar esses soldados Aí ó, beleza Falta só um, beleza Capturamos Esse é o do pântano E o próximo, que é o terceiro E o último, ele fica lá perto do litoral Lipídio Tá ligado? E lá também, tá fácil Eu vou mostrar um loot bem perto para vocês, ó É só cair nessa árvore Vai ter um baúzinho E já vai dropar uma arma Sempre dropa mais a arma muito ralada A pistolinha Menos do que uma metralhadora Essa M16 Então, eliminando Só está faltando esse daí Vamos pegar a arma do cara Porque falta um Beleza Capturamos Botamos nossos estandartes Beleza Três localizações Espero ter ajudado Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa seu like Beleza Vamos junto, compadre E deixa seu like E deixa seu like